Oi pessoal, bom dia. No vídeo de hoje começamos assim, ó, o guarda-roupa de Sophie, ele tá bem complicadinho, tá vendo? Ele ia comprar um sofá pra mim, pra antes da minha sala. A minha sala tá bem acabadinha, eu tô comprando aos poucos. Como vocês viram, eu comprei as coisas da cozinha e daí eu já fui tirando algumas coisas do guarda-roupa. Então, deixei aqui pra começar a separar o quarto, tá bem bagunçadinho, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. E eu fui com as crianças comprar um novo guarda-roupa, porém o guarda-roupa que eu comprei, gente, é um guarda-roupa grande. Ele não vai caber aqui, ó. Ou tinha um desse tamanho e daí sobra espaço aqui, sobra espaço aqui e fica... não dá pra as coisas de surf, sabe? E eu dei prioridade agora, um guarda-roupa maior. Comprei na mesma loja que eu comprei essa cama dela aqui, foi na Madeira Madeira. O guarda-roupa acabou de chegar e o vidro eu deixei aqui separadinho. Ele é um guarda-roupa grande, tá? Ele tem... deixa eu mostrar aqui a vocês. Acabou de chegar, chegou com um dia de atraso. Mas as coisas da Madeira Madeira que eu compro, ele tem esse prazo bem longo, sabe, gente? Olha como é grande, hein? Ó, tá vendo? Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete peças. Porque tem uma lá, deixei aqui, ó, tá vendo? Eu ia comprar o sofá, como eu falei pra vocês. Porque tá assim. Mas aí, demos prioridade, claro, ao guarda-roupa, porque ele está perigoso. Esse aqui é o guarda-roupa reino, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês. Ele tem uma dimensão. O rapaz já tá vindo montar. Já entrei em contato com ele. É um guarda-roupa enorme. Ó, guarda-roupa seis portas, seis gavetas com espelho, tá vendo? Reino Novo Horizonte. Kumaru Fendi. Aí o rapaz vai montar. E irei mostrar pra vocês. É bem espaçoso. Depois eu vou tentar mostrar, ajeitar ali as coisinhas do quarto. Mostra ele completão, tá? Porque depois a gente vai ter que desmontar o outro guarda-roupa. E começar a organizar as coisas. Olha, a gente tem que separar essa parte aqui, como ele é grande. Tá vendo? Falta. Vai deixar separada essa parte. E deixar tudo certinho. Tá ali montando já. Olha, gente. Como eu falei, tirei a cómula de Caleb. Vou ver o que é que eu faço. Não sei se eu vou trazê-la pra aqui, pra outra parte. Como ele é grande. Ainda tá montando, tá vendo? Ó, deixa eu ver mais pra cá, pra vocês terem a dimensão. O rapaz disse que ele tem 2,72, parece. Eu pensei que tinha 2,76, mas é 2,72. Quase 3 metros, né? Enorme. Deixa eu mostrar essa parte aqui. A divisória dele. Ó. Aqui ainda tá montando, tá? Tem uma parinha pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte do cabideiro. Tem uma outra parte ali. Esse outro lado de cá. Espação. Aqui também. As gavetas. Tem gavetão, tá vendo? São 6 gavetas. Aí tem essa parte aqui embaixo. Pronto, gente. Iremos começar a organizar aqui. Vamos dar um... Vamos usar a rota. Olha só, minha gente. Olha só aqui. Aí. Essa aqui é a área do Caleb. Vai ficar pro Caleb essa parte. Essa aqui a gente vai dividir. Pra mostrar tipo as coisas. Com a roupa de sair. Com a roupa de saída. Com a roupa de saída. Tem até a roupa. Olha o espelhão dele, gente. Olha o espelhão. Mostra o espelho, Sofia. A gente vai passar um paninho, tá, gente? Sim. Ela é grandão. E essa aqui é a minha área. Devem ver, gente. Devem ver. Essa é a sua área. Devem ver. É igual o que eu uso. Só em guarda, né? As duas partes, ó. É. E agora iremos começar... É a minha vincente que é a vincente. Pronto. E olha só, minha gente. Olha só que espalhão. Mas ajudou, não foi, filha? Ajudou bastante. E agora a gente vai dar dano chá ao antigo. Aí tá dano chá ao antigo. E... E a gente também tá demorando a casa. Mesmo ela sendo firme, um pouquinho pequena, a gente ainda quer comprar o último esponjo. Fiquem com a mesma loucola, que aí depois a gente se mocha, né, mãe? Temos que banhar alto. Olha, gente. Esse é o da roupa. Eu procurei junto com o Sofi e com o Kaleb. E esse daqui foi o que a gente mais gostou. Aqui não tem mais madeira-madeira, que tem aqui perto da minha casa, nas Atulhos Vagas. Não tem. Então eu encontrei ele na... Da Decor. No Aconchego Decor, tá? Porém não tem essa cor, que eu queria uma corzinha mais clara, misturada com isso aqui, que combinasse um pouco com a cama de Sofi, tá? Porque a gente ainda vai ter que dar um agitinho, né, Gabi? E aí a gente vai limpar. Provavelmente a cômoda de Kaleb vai virar, sair daqui, vai pra lá. Ou eu vou colocar a cômoda dele no meu quarto, já que o guarda-roupa ele é bem grande e dá pra colocar as roupas de Sofi e de Kaleb, como vocês viram. Não é? A gente vai organizar aqui agora o guarda-roupinha dela antigo, ó. Dá adeus ao guarda-roupa antigo, né, filha? É, adeus, guarda-roupinha antigo. Muito obrigada por nos ajudar há muito tempo, né? Tenho que ser grato. Na verdade, eu tinha dado um nome pro guarda-roupa. Eu chamava ele de guardinha. Deixa o celular, que sim. Aí eu paguei, paguei no... Aí comprei ele pela Madeira Madeira, como eu havia falado pra vocês, tá? A entrega demora, porém, a gente tá ciente do prazo. Sempre estamos ciente do prazo. O preço dele compensou. Ele é 100% madeira, tá certo? É enorme. Eu já tinha visto ele presencialmente, como eu havia falado pra vocês. Não me arrependi da compra, ó. E paguei... Ele está por um valor de R$2.400,00 pra sei lá, se eu não me engano. E ele foi R$2.000,00 à vista. Mas aí, como eu não posso fechar, né? Porque possa ser que mude valores dessas coisas. Tá, gente? E realmente foi o lugar melhor que eu achei, tá? Rodei bastante lojas procurando... E todas as agentes... Procurando. E ele nas outras lojas estava, tipo, R$1.000,00 mais caro. Tá certo? Então, agora... Tchau, tchau. Iremos limpar aqui, né, Sofinha? E depois nós estamos ficando soltando pra vocês. Iremos limpar aqui agora. E... Beijo! Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.